Vamos começar falando de ajuste na tabela do imposto de renda. O presidente da República disse que isso pode acontecer por conta do aumento do salário mínimo. Já já a gente vai trazer mais detalhes, mas eu quero destacar aqui que numa entrevista para uma rádio da Bahia, ele disse que quem vive de dividendos não paga imposto de renda. Vamos acompanhar esse discurso aí do presidente. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. Eles são defeitos porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar outro dinheiro. Bom, o presidente da República diz que quem vive de dividendos não paga imposto de renda, mas segundo a Receita Federal, as empresas hoje que distribuem dividendos, elas pagam ali um imposto de 34% sobre o imposto corporativo. Então, não seria bem assim, Luiz Felipe Dávila? Como sempre na fala do presidente, nunca é bem assim. O problema é assim, precisa ter aquela coisa do inimigo. Para tirar de um, precisa dar para o outro. É a história sempre, tem que tirar de um, de um para o outro. O problema é que ele usa essa fala para esconder a promessa de campanha que ele não está cumprindo. Ele disse na campanha que não taxaria ninguém que ganhasse a menos de 5 mil reais. E ele está taxando as pessoas que ganham menos de 5 mil reais. Então, o ponto é o seguinte, em vez de dizer assim, gente, a gente está trabalhando aqui para cumprir a promessa de campanha, tem que fazer esse joguete, tipo assim, olha, vamos tirar dos mais ricos para dar para os mais pobres. Não, todo mundo é taxado. Aliás, no Brasil, ninguém escapa da faca do governo porque é isso, é um país que taxa 43%. Agora, eu quero saber se o presidente da república vai honrar a promessa dele, que disse que cidadãos que ganhassem até 5 mil reais não seriam taxados no Brasil. E se honrar a promessa, a minha pergunta é para o ministro Fernando Haddad. Como é que você vai conseguir equilibrar as contas com mais esse pedido do presidente da república? É, o presidente da república disse que pretende cumprir essa promessa até o final do mandato. Já, já a gente vai se aprofundar nisso, mas eu quero saber de você, Fábio Piperno, se essa fala é um subterfúgio para não cumprir aquilo que prometeu durante a campanha de uma maneira tão intensa. Bem-vindo. Mais uma vez, um grande abraço a todos. Olha, essa é a promessa dos 5 mil reais, é uma promessa difícil de ser cumprida, talvez uma das mais complicadas de todas feitas durante a campanha. E foi uma das mais questionadas, né? E foi uma das mais questionadas. Agora, ninguém também pode acusar o presidente de não ter feito nada em relação a isso, porque ele já começou a mover essa tabela do imposto de renda na direção de aumentar esse valor que as pessoas de menor renda acabam sendo preservadas. Ou seja, a faixa que não paga imposto de renda aumentou ano passado, era de algo em torno de mil, novecentos e poucos reais, passou para quem recebe dois salários mínimos. Na sexta-feira, aqui mesmo, eu conversava com o Segreta sobre isso, o Segreta lembrou, falou, ah, mas o salário mínimo aumentou. Então, isso faz com que, de novo, as pessoas que recebam dois salários mínimos passam a ser tributadas. Então, hoje, de certa forma, vem aí a resposta por essa informação que vazou, né? Ou seja, de novo, o presidente pretende reajustar, sim, essa parte de baixa tabela do imposto de renda. Agora, é preciso lembrar também que, quanto mais o governo faz esse movimento, na minha avaliação, justo, né? É também necessário lembrar que menos contribuintes do imposto de renda o país tem. E aí, ele já está sinalizando, Gustavo Segreta, que de algum lugar eles vão ter que tirar. E eu fico, assim, apreensivo com essa sensação de imposto de renda, cinco mil reais, até porque nós conversamos isso, muito bem lembrado pelo Piperno, ele sempre criticou o governo Bolsonaro de que quem ganhava 1,6 salários mínimos tinha que pagar. Nesse momento, seria 1,8 quem ganha. Então, a diferença foi mais na narrativa. Claro, aumentar para cumprir uma promessa de campanha, que eu tenho a sensação de que foi na situação do momento daquele debate, dizendo até cinco mil ninguém vai pagar imposto de renda, e depois os assessores dizendo, e como que a gente vai instrumentar isso? E aí aparece essa fala do presidente, dizendo que quem ganha de dividendos, então não paga imposto de renda. É importante mencionar que aquele que ganha dividendos é porque ele investiu recurso dele para um projeto que, associado com o governo, somente nas boas, porque o governo cobra tributos à empresa ganhando ou à empresa perdendo, e claro, estamos falando de impostos em geral, tributos em geral, o imposto de renda é somente se a empresa ganha. Mas quando a empresa ganha e paga 34%, sobre isso que ficou, ela distribui dividendos. Até ano 96, os dividendos no Brasil eram taxados também. A partir de 96, deixaram de ser taxados. E por quê? Porque interpretava que se uma empresa, com investimento de repente, ganhava 100 mil reais, pagava 35%, e sobre a distribuição, tinha que voltar a pagar aquele que detentava os dividendos. Então, é um projeto da esquerda de taxar dividendos, isso pode conspirar contra o investimento, e de novo, a contrapartida poderia ser tranquilamente diminuição de despesa pública. Coisas que, para o PT, é palavrão. Não está no avicidade deles, e não querem saber de nada que tenha vínculo com reduzir a despesa pública. Fala, Luiz Felipe Dávila. Veja só como é difícil equilibrar as contas públicas quando se menospreza a matemática. Porque o governo deu aumento para a saúde, deu aumento para a educação, aumentou o salário mínimo, bem como disse o Piperno, só que aumentar o salário mínimo, sem ter feito a desvinculação da questão previdenciária, só aumenta o rombo das contas públicas. Hoje mesmo, nós vimos os dados aí, que aumentou o rombo do INSS em 12 meses, chegou a quase 400 bilhões de reais, 394 bilhões de reais. Então, qual é a maior pressão sobre a questão previdenciária no Brasil hoje? Justamente esse vínculo do aumento do salário mínimo com o reajuste de benefícios previdenciários. Então, veja só como fica cada vez mais impossível fechar as contas. Você aumenta aqui, aumenta o rombo aqui. Aumentou o rombo aqui, tenta tirar aqui para isentar outra categoria de imposto de renda. O problema é que a conta nunca fecha. E essa bola de neve da dívida pública vai crescendo de forma exponencial no Brasil.